Fala povo, conversando com alguns usuários da Godot, eu resolvi abrir este plugin para uso da comunidade, porque eu vi interesse de mais gente trabalhar em cima desse sistema de interface. Ele é totalmente baseado na ideia de quadrinhos e ele está de uma forma simples de ser integrado ao sistema. Basta vocês virem aqui, irem a Sets, clicar em Balloon, T-Scan, e ele funciona desta forma. O texto vai ser o texto a ser falado, o ratio é uma proporção que vai deixar o nosso balão com uma cara de elipse, como as duas histórias em quadrinhos normais. O 1, ele gera um círculo perfeito. Paging, que é a distância de margem de segurança entre o texto e a borda do balão, a largura da sombra, a cor do texto, a cor do balão, a cor do centro do balão, para vocês gerarem alguns efeitos, o comprimento da seta do balão, e a fonte a ser usada. LockTarget é uma string, vocês vão apontar o caminho de algum elemento que querem que a seta siga. Eu geralmente uso isso para o personagem que está falando aquele balão. WordsPerMinute é uma variável cuja média que eu pude pesquisar de 200 palavras por minuto. E o Autorage faz com que o balão feche assim que termine o intervalo de leitura. E essa função say retorna o tempo que o balão vai ficar ativo. Ela também recebe um segundo parâmetro opcional que pode dizer o tempo que esse balão fique ativo em segundos. SayWithString, vocês podem apontar um objeto string de áudio e o balão vai fechar assim que aquele áudio terminar. A função ask, ela recebe vários parâmetros. Além do texto, ela recebe dois parâmetros para uma resposta positiva, onde você coloca o primeiro parâmetro sim ou ok e o caminho da função que vai ser chamada quando o usuário clicar nisso. Há um terceiro parâmetro opcional que é o não seguido de um quarto que é o caminho da função que vai ser chamada quando ele clicar no não. E é assim que funciona. Bom proveito.